Chico de Seboa 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 Pra dançar comigo A pista já está livre Pra que me comer com esse teu olhar Que já diz Que estou com fome Rasca o salão E vem vencer a timidez Que eu te dou noutra vez Põe De lado De lado De lado Põe De lado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto